Nós estamos no colégio municipal aqui com a Ana Angélica de Souza, ela que é mãe de aluno e relata pra gente algumas insatisfações por parte desse colégio. Bom dia. Bom dia. A minha insatisfação por parte do colégio começa pelo seguinte, há dois anos eu não sou chamada como mãe pra uma reunião nesse colégio. Eu como mãe não tive uma reunião nesse colégio. A gente só é chamada aqui quando o nosso filho tá fazendo algum tipo de danação, algum tipo de traquinação a gente é chamada. Mas a não ser, a gente não é chamada, os pais são excluídos desse colégio. Por quê? Porque o colégio não tá passando por uma crise, ele tá falido. Ele está falido em termos de direção. Por quê? Vou explicar a minha queixa. Olha, o meu filho foi levado pelo colégio municipal pra o achamento da bandeira de Pacajus, pra bater palma não sei pra quem, porque eu não vi ninguém merecer palmas. Certo? E o que foi que aconteceu? O meu filho se dirigiu a um comerciante chamado Nonato do Frango, onde ele pediu uma banana, 11 horas em ponto, com fome na praça. Ele e outros alunos se dirigiu a lá e pediu uma banana. O Nonato do Frango puxou uma faca pra ele e ameaçou o meu filho com uma faca. O meu filho correu de perto. Um policial que tava tocando na banda de música, chamado Adélio Antônio, que eu tenho um BO que eu fiz contra ele na delegacia, ele foi e ameaçou o meu filho e os colegas que estavam com ele. Cuidado que você pode aparecer morto. Certo? E eu fui me dirigir à delegacia, à polícia civil e ao conselho tutelar e fiz uma queixa sobre o acontecido. E me dirigir à escola pra pedir o apoio da direção da escola e do professor que estava presente e viu. Sabe o que foi que eu recebi da escola? Disseram que meu filho era danado, que meu filho soltava pipa com cerol, que meu filho andava de moto sem carteira. A Silvia Paiva só faltou acusar o meu filho de ser não sei o que. Ela acusou o meu filho diante de mim. Qual a idade do filho do filho da cidade? A escola é falida, não funciona, não trabalha pros alunos. Porque se eles trabalhassem em função dos alunos, eles tinham protegido uma criança que eles levaram pra praça, pra bater palma pra ser o fulano que não merece, e tinham protegido o meu filho. E tinham dito, mãe, eu vou com você. Eu vi o caso e eu vou ser pelo seu filho. Eles foram contra o aluno. A Silvia Paiva, a diretora dessa escola, e o professor que estava no momento e viu, em nenhum momento ele foi pelo meu filho. Ele foi pelo comerciante, pelo rico comerciante. Por quê? Porque o que vale é isso aqui, ó. O aluno não tá nem aí, ó. Esse colégio aqui não importa com o aluno, não. Importa com o dinheirinho que eles estão ganhando. Porque a diretora é cargo comissionado, é cargo botado pelo prefeito, certo? E é cargo botado pelo prefeito. É cargo só pra babar. Não é pra proteger aluno, nem pra educar aluno, não. Tá faltando direção no seu modo. Tá faltando direção geral no Pacajus. Tá faltando direção de forma geral. Direção como prefeito. O meu dinheiro tá sendo usado no Pacajus pra pagar um péssimo prefeito, um péssimos vereadores, nem todos, mas alguns. Péssimos professores, nem todos. Alguns. Péssimos diretores de colégio que são cargo comissionado, botado pro prefeito. É pra isso que tá servindo o meu dinheiro. Eu me revolto. Sabe por quê? Porque eu pago caro. Eu pago os impostos mais caros do mundo pra ter isso aqui que nós temos. Uma saúde zero. Essa semana, essa semana passada eu fui com uma amiga pro hospital TNN. Ela foi transferida pra Fortaleza. E lá a enfermeira que acompanha a minha amiga disse pro médico. Doutor, receba. Porque lá no Pacajus nós não temos condição de fazer nenhum parto normal, quanto mais um cesáreo. Então é pra isso que meus impostos tá servindo. É pra isso que meu dinheiro tá servindo. Pra pagar mal gestores. Pra pagar mal administração, eu quero meu dinheiro de volta. Viu? Eu quero. Eu quero meus direitos. Eu sou cidadã. Eu quero respeito à vida. Eu quero respeito à vida do meu filho. Os policiais chegaram ontem aqui nesse colégio chutando os alunos. Chutando os alunos e botando a moto por cima. Botaram a moto por cima do meu filho. Eu quero respeito à vida do meu filho. Eu quero respeito à vida dos alunos. E eu quero educação de qualidade, porque eu pago pra isso. Não é de graça, não. Eu pago pra isso. É um relato, a indignação por parte dessa mãe aí. Um desabafo. A nossa equipe está aqui, na verdade, em frente ao colégio municipal. Porque ainda continua. Ainda respinga aquele impasse. Aquele impasse da questão do professor, como ela bem frisou. Com a palavra, o secretário de Educação do município de Pacajus. Eu volto com vocês nos estudos. Um desabafo.